Olá, o que tal amigos? Estamos a 20 de outubro. Hoje é o segundo show, aqui em Paraguai, nas tierras Paraguais. E hoje nos encontramos em um desayuno aqui, muito rico, em um hotel, com um amigo brasileiro que nos conhecemos. Nos conhecemos porque eu me comi seu sanduíche. Aqui lhe ligamos, lhe ligamos a música, se leva a música de cima musical a seu país, a sua família. Vai para Salvador, esse CD para tocar lá, que é a terra da música também. Bahia. Claro que sim. Saludos. Muito obrigado, agora sim.